Olá pessoal, queremos apresentar nossos patrocinadores, nosso primeiro patrocinador é o objetivo ambiente sob medida, fez toda a parte dos móveis planejados e também a nossa decoração e a Karen está nos representando aí o objetivo ambiente sob medida. Nosso segundo patrocinador é a Invista Imóveis, eles trabalham com vocação e venda de imóveis, então casas, apartamentos, pode chamar o Ayrton e o Cássio que eles vão atender vocês. A Irmã Investimentos, toda a parte de investimento, renda fixa ou renda variável é só chamar o Gabriel que ele vai marcar uma reunião e atender vocês, tá bom? A Don Juan, moda feminina e masculina, roupas de ótima qualidade, inclusive está me vestindo hoje. Nosso próximo patrocinador é a Service Contabilidade, toda a parte de serviço financeiro e contabilidade é só chamar a Service Contabilidade. Segurança financeira para a tua empresa, né? Isso aí. A Movie Art Cinema, para ir ver aquele filminho, chama a galera e vai para a Movie Art. Eu adoro um filmezinho no cinema e é ótimo. Pipoquinha. Adio Telecom, internet e telefonia. Toda a nossa internet aqui é da Adio, então toda a transmissão aqui que a gente faz é com qualidade e é da Adio. Sebilar, toda essa questão de segurança, alarmes, né? São credenciados em teu braço, então Sebilar para a segurança na tua casa e teu estabelecimento. E a Petrus Coffee. Aquele cafezinho, uma torta, o lanche está garantido. Muito bom mesmo. Cento Milha, agência de marketing, fez toda a produção aqui do podcast, toda a parte de marketing digital é com a Cento Milha. A minha rádio é massa. Nossa, a rádio do ratinho, né? É, chamo o Marcos para fazer tua propaganda na Rádio Massa. Toda, toda aqui em Nova Prata e também em Bento. SIC e a CDL e a Cindy Lojas, tá? São nossos apoiadores, né? Eles apoiaram, vai ter o nosso evento também, né? Junto com eles. Final da temporada, estamos preparando um grande evento, né, Juliano? Isso aí. Agora, fiquem com o nosso episódio. E não se esqueça de se inscrever no canal, né, pessoal? E aí, pessoal, nós vamos falar um pouquinho sobre vendas aí com o Ezequiel Perusso, né, Ezequiel? Você já é conhecido, né? Vamos lá, um pouquinho só. Um pouquinho. A maior dificuldade aí, nós estávamos conversando antes, tem a questão da venda, né? Mas também a questão de gestão da empresa. Então, a primeira coisa, vamos falar sobre vendas. E aí, depois, o problema de vender demais. E aí, vender demais não dá conta, né? Como que faz daí, né? Como para gerir tudo isso aí, né? A questão de clientes. E é uma das fases que eu estava falando, né, que está acontecendo aqui na Cento Milha. Que é, chegou clientes, começou a chegar clientes tudo de uma vez só e como gerir, né? Então, essas duas coisas. Primeiro, a pessoa tem que saber vender. E como, né, ter um processo de venda, assim? Como é que tu faz lá na tua empresa e como é que as pessoas podem adaptar no caso delas? Primeiro, eu vejo vendas como o motor de um avião. Então, eu penso que vendas nunca devem parar. Nunca. Tem momentos que tu tem que desacelerar esse motor. Tu tem que desacelerar as vendas. Por quê? Porque se tu vendeu uma quantia X de contratos e tu não tem capacidade para atender essa quantia ou não tem capacidade para continuar vendendo essa quantia, desacelera as vendas para não perder qualidade. E daqui a pouco, essas vendas virarem churn, um cancelamento de contrato e tudo mais. Então, esse é o ponto. Mas o motor ali, ele nunca pode ser desligado, na minha opinião. Porque se desligou, o avião começou a descer já, né? Porque a gravidade vai levar ele para baixo. Então, essa é a minha visão básica de vendas. Eu gosto muito de venda ativa. Eu trabalho muito esse lado lá na empresa da venda ativa. Eu tenho uma pegada de ir atrás do cliente, prospectar, qualificar, passar pelas etapas. Ali depois a gente pode falar um pouquinho mais de funil de vendas, né? Mas o que eu vejo é, primeiro, tem que vender, não pode parar. Tu pode acelerar um pouco mais e desacelerar em momentos específicos por necessidade de gestão da empresa. Segundo ponto, tu tem que estar ativo nas vendas. Eu gosto de separar dois mundos nas vendas. Os tiradores de pedido dos vendedores. O tirador de pedido é aquele cara que fica esperando o lead cair no colo dele e já olha. Vou dar um exemplo. Por exemplo, chega um cara aqui procurando um copo. Beleza. O cara quer comprar um copo, eu tenho um copo para vender, eu estou tirando um pedido de um copo. Eu não estou vendendo o copo. Uma situação diferente é encontrar alguém que não está buscando o copo e convencer ele de comprar o copo. Isso é uma venda. E isso é uma venda ativa. Como funciona uma venda ativa? Ela funciona no tete-a-tete, na conversa, informal na rua, numa conversa e visitando um cliente. Ou pode ser digital. Porque muitas vezes você estando no digital, você vai trabalhar a dor daquele cliente. E é a mesma coisa que a gente estava falando antes. A questão de, por exemplo, a venda no digital tem de vários formatos. Tem clientes que vai, no nosso caso, eu observei que tem clientes que vai funcionar às vezes o Google, como a marketing, trazendo o lead para a venda, para o time de vendas finalizar. Às vezes o Facebook Ads vai funcionar também. Às vezes até o LinkedIn é uma ferramenta muito boa que as pessoas às vezes se esquecem. Que é uma ferramenta que, bem utilizada, vamos dizer assim, aquilo ali pode criar, vamos dizer assim, possibilidades de fechamento de negócio. Claro que o LinkedIn já é um, vamos dizer assim, um ads um pouquinho mais caro, para anunciar lá. O LinkedIn é mais caro que o Facebook e o Google junto. Então hoje o que eu vejo é mais, vamos dizer assim, entre aspas, mais barato. A questão do Google e Facebook dependendo do nicho também. Exato. Porque o Google, às vezes um clique, dependendo do nicho, tem gente que paga 100 reais um clique no Google. E às vezes tem gente que paga 2 reais, 1 real. Então varia muito, mas funciona. Tem vários formatos para te trazer esse lead para o time de vendas e o time de vendas fazer o trabalho deles, que é a finalização e também demonstração do problema do cliente e mostrar que às vezes aquela solução ele vai realmente ajudar a pessoa no caso. Então eu vejo esse tipo de coisa. A união ali do marketing com a venda. É isso aí. Assim, a questão da presença digital. Eu sou um vendedor raiz, eu diria assim. Não como o Chico, vendedor raiz. Brincadeiras à parte. Mas eu sou um vendedor raiz, que eu digo, da moda antiga. Então eu gosto do processo de vendas. Eu gosto de prospectar o cliente, de qualificar o cliente, de fazer a apresentação, negociar e depois ir para o fechamento. Eu gosto dessa pegada. E na Saper nós temos muito essa pegada. Porém, o digital é indispensável. Eu digo que uma empresa que prospera, ela tem a venda ativa, tradicional, raiz, mas ela tem que estar no digital. Por quê? O cara que não está no digital está deixando dinheiro na mesa. Vamos falar um pouquinho do site, que é o que a Cinto Milha faz. Perfeito. O site é a fachada da empresa. Fazendo uma analogia do digital com o físico. Tu tem uma empresa, tu coloca uma fachada na frente, por quê? Para que as pessoas, quando passem na frente da loja, ou da fábrica, ou seja lá o que for, enxergue, porque tem lá a Cinto Milha e vai estar lá, sites especializados, por exemplo. Beleza. O pessoal passou na frente e sabe que ali tem uma empresa que desenvolve sites especializados. Ótimo. O site digital é isso. É um banner, é uma fachada que está na internet. E quando tu impulsiona essa fachada num Google, por exemplo, tu está, além de ter a fachada, tu está botando uma luz piscante na frente, que vai chamar mais atenção de quem está passando por ali. Então, e claro, tu pode dar mais... E também tem outras partes, além de, vamos dizer assim, ter a luz piscante ali, no caso, sinalizar, ó, estou aqui, vem para a questão de construção de marca também e credibilidade na marca. O que eu vejo? Tem alguns clientes que dizem assim, não, mas não precisa de site. Mas o site, para mim, eu acho que é essencial para uma empresa, por quê? Quando a gente vai comprar alguma coisa, a gente procura onde? Procura no Instagram, no Facebook ou no Google? E, vamos dizer, se tu não tem nenhum site lá no Google, né, como é que as pessoas vão te achar? Então, no momento que tu vai, também, a questão de anunciar, né, no Google, tu tem que ter um site. Às vezes, ah, não, mas tem um Facebook, aparece lá. Mas o Google, ele vai dar preferência para sites muito bem feitos, tá, otimizados, tá, com CEO muito bem feito também, tá, às vezes com blog, com conteúdo, né, aquele conteúdo sendo produzido periodicamente. Então, é uma junção que vai trazer a tua empresa, tanto a questão de marca, quanto tu vê um site de uma empresa, já passa mais credibilidade uma empresa com site, tá. Tu vê já na hora, tipo, pô, essa empresa, às vezes, tirou o tempo para ter um domínio. Qualquer um pode criar um, vamos dizer assim, um Instagram, um perfil do Instagram. Tu cria ali, um minuto depois, postou, põe um logo, já tem. No momento da empresa, não. Já tá lá o WW, alguém comprou aquele domínio, entendeu? Teve que fazer o site, pagar para alguém fazer. Já é uma construção, vamos dizer assim, que passa mais credibilidade na hora de comprar. Então, assim, ter um site é o primeiro momento, é um cartão de visita ali, né, no digital. E aí, também, tem a questão do Facebook e o Instagram, né, que a questão do digital, ele é muito amplo, né. É, eu tenho uma visão, é como o meu negócio, ele é um negócio B2B, então, eu vendo só para empresas. E é para um nicho muito específico, que é provedores de internet. Então, eu, hoje, eu não invisto dinheiro em redes sociais, Insta, Facebook ou mesmo LinkedIn. Temos as redes sociais, fazemos postagens, mas não impulsionamos, não colocamos dinheiro. É sempre de forma orgânica. Por quê? Para nós, para o nosso business, não faz sentido. Porque eu não vejo o cara, o potencial cliente da SaperX lá, procurando sobre telefonia fixa, procurando sobre operação STFC, procurando sobre Anatel, sobre soft switch ou central telefônica, num Insta, num Facebook. Mas ele vai buscar no YouTube e no Google. Portanto, a Saper está muito mais presente no Google e no YouTube, porque o meu público está lá. Então, eu acho que o empresário, o empreendedor, ele sempre tem que analisar o público-alvo dele. Qual o público que eu quero atingir? Ah, eu vendo pijama. Cara, vai para o Insta, porque faz mais sentido estar lá no Insta. O cara não vai pesquisar pijama no YouTube, não faz sentido. Agora, ao mesmo tempo que não faz sentido pesquisar soft switch no Insta. O cara vai ir no YouTube e pesquisar como funciona uma rota de telefonia. Então, se o cara vende pijama, investe mais no Insta, no Facebook, porque é para o público final, que é o B2C. É o business to consumer. E não é o business to business, que é o meu caso. Então, eu acho que o empreendedor, o empresário, ele tem que analisar. Qual o público que eu quero atingir? Definido esse público-alvo, aí vai para uma estratégia ou outra. Independente de ser um pijama ou não, o site, ele é imprescindível. É a fachada da empresa, é o cartão de visitas ali. Então, o site tem que ter. Agora, como tu vai impulsionar o fluxo de acessos ao site? Aí vai da estratégia, aí vai do público-alvo que tu quer. No meu caso, nós usamos Google, usamos YouTube e usamos blog também para jogar para o site. Que é aquela coisa. Que é o canal de vendas ali, é no site, é onde vai entrar no funil de vendas. E por que o blog, né? Para melhorar o CEO do site. Para melhorar o CEO do site. Que às vezes você está gastando em Google Ads, sendo que tu tivesse tirado um tempo para produzir conteúdo de forma orgânica e ficar cada vez mais no topo das buscas do Google, que às vezes as pessoas não entendem. Às vezes tirar um tempinho para fazer o CEO do site, do blog, no caso, criar conteúdo, automaticamente o Google vai mostrando o teu site por primeiro. Exato. Hoje, se tu for no Google e pesquisar a telefonia fixa, operação de telefonia fixa, entre os cinco, seis primeiros links disponibilizados pelo Google, é o blog da SaperX. E sem investimento em Google Ads. E porque tu fez isso, tu economizou dinheiro. Eu economizei dinheiro. Isso. Então, por quê? Porque basicamente é o quê? É aquela velha história. Quando tu disponibiliza conteúdo que tem valor, quando tu gera conteúdo, agora tem uma expressão correta para isso, é criação de conteúdo, acho que é. Não, mas é. É criação de conteúdo. É. Quando tu cria conteúdo, quando tu gera valor com o conteúdo que tu cria, o algoritmo do Google vai te jogar para cima. Por quê? Porque mais pessoas serão ajudadas por aquele conteúdo de forma gratuita. Só que aquele conteúdo que ajudou, daqui a pouco, mil pessoas de forma gratuita, talvez 50 delas entrem em contato contigo para dizer assim, pô, eu quero saber mais, eu quero entender mais, eu quero comprar o teu produto porque tu é especialista e tudo mais. Porque quanto mais conteúdo dê valor, significa que mais conhecimento tu tem. Quanto mais conhecimento tu tem, mais tu vai ser contratado para fazer o que tu faz. É. Uma vez os blogs eram mais fortes ainda, tá? Porque não tinham YouTube, tá? Então o que que teve uma migração daquelas pessoas que produziam conteúdo em blog vieram para o YouTube. Ainda o blog funciona, tá? O blog funciona. Só que o YouTube hoje não funciona, tipo, aquela coisa era, antes era só blog, né? E aí o funcionamento para o YouTube foi muito grande porque além, vamos dizer assim, de produzir conteúdo de forma orgânica, gratuita ali, o YouTube paga mais, né? Hoje que o blog para produzir conteúdo. E aí as pessoas viram isso e, tipo, todo mundo que produzia no blog veio para o YouTube. E o que que é bom do YouTube? A questão do sistema de busca do YouTube, que é o dono do Google, que é dono do YouTube, é todo o mesmo. É o mesmo. Então começou a indexar todos os vídeos do YouTube no Google. Então hoje, o que que é bom? Tu juntar a questão do YouTube, a questão do blog, a questão do teu site, porque tudo fica indexado dentro do Google, tá? Então essa é uma forma, assim, por isso que eu tinha comentado, eu quero estar no YouTube também, né? Então a questão da importância de estar no YouTube. Exato. Porque o Google, ele começou a indexar vídeos. Então hoje, tudo que tu fala num vídeo, o YouTube consegue mapear, tá? Ele consegue traduzir, ele pega toda a legenda, tudo automático hoje, porque ele leu palavra por palavra que tá escrito ali no, que tu falou no vídeo. Então ele transcreve, ele transcreve todo o teu vídeo, então ele mapeia. Se tem uma palavrinha lá, várias palavras-chave, ele vai jogar no Google, tá? O teu vídeo, ele vai ficar por primeiro lá, numa resposta de uma busca, no caso, né? Então ficou muito interessante tu estar no YouTube, tu estar no blog, então isso te pulsiona pra estar no topo no Google. Sim, sem dúvida. E assim, ó, tanto que se eu olhar no blog da Saper, que tá no site, tá dentro do site, as postagens são um pouco antigas. São lá de 2021, as últimas postagens no blog. Porque de lá pra cá, nós não que largamos de mão, mas a gente transformou o conteúdo escrito em conteúdo audiovisual. Primeiro, eu tenho mais facilidade com o conteúdo audiovisual. Pra mim é muito mais fácil estar aqui conversando contigo na frente de câmeras do que escrever. Pra mim. Eu tenho dificuldade com a escrita. Então eu tenho dificuldade de expressar as minhas ideias através de palavras escritas. Agora, eu não tenho dificuldade nenhuma em expressar as minhas ideias através de um áudio, de um vídeo, zero. Então pra mim foi muito bom. Eu parei de escrever no blog, desde 2021 que eu já não escrevo mais, porque eu notei que o engajamento do YouTube era tão bom quanto. Não vou nem dizer que é melhor, porque eu não tenho expertise pra poder avaliar. Mas volto a dizer a questão que eu disse antes. Sempre o empreendedor tem que avaliar se o público dele vai acessar o YouTube pra pesquisar o produto que ele vende ou não. Porque daqui a um pouco é vantagem ele gravar um Reels, que é o mesmo conteúdo audiovisual. O cara tá vendendo pijama, usando o mesmo exemplo de antes. Cara, vai pro Instagram, vai pro Facebook, faz o videozinho, é um conteúdo audiovisual ainda, mas o teu público ele não vai pesquisar pijama no YouTube. Ele vai tá no Insta e aí vai tá zapeando lá no pesquisar e vai aparecer o teu vídeo lá falando do pijama. E aí ele vai te assistir, vai clicar no link, vai te jogar pro site e vai comprar o produto pijama. A gente tem vários clientes de vários nichos aqui na Centro Milha. Então o que eu vejo? A gente tem clientes que vendem produtos de 200, 300 mil, até 800 mil um produto. E tem, nós temos clientes que vendem produtos de 5 reais, 10 reais. É isso aí. Então, só que são estratégias completamente diferentes que a gente utiliza. Então, eu pego, paro, estudo aquele cliente, vejo a questão da concorrência também, tá? E eu pego os maiores cases e dentro dos maiores cases eu começo a observar o que que deu certo, o que que não deu certo, né? Então, com base nisso, né, eu começo a observar a questão do nicho, a questão do produto, ticket, né, se é B2C ou B2B, né? Isso. Então, aí eu começo a traçar algumas estratégias, né, pra tentar atingir, né, o consumidor final ali que, né, que a gente precisa. Às vezes vai ser uma empresa, no caso do B2B, ou no caso do B2C, né, o consumidor final ali que seria uma pessoa física, né? Isso. Então, a gente faz uma pesquisa, tem uma estratégia por trás pra produzir a questão do marketing, né? Então, a gente, ah, vai fazer marketing não de qualquer maneira, tipo, ah, vou ali fazer umas postagens e tal, então tem que estar no Instagram. Não, às vezes a pessoa tem a questão da rede social e Instagram, é importante, mas vai estar no Google muito forte, né, com o impulsionamento, a questão de Google Ads bem forte, pensar em questão de custo por clique, né, a gente pensa sempre essa questão ali, pra trazer o cliente pro time de vendas, fazer a finalização de venda, né, e tem coisas que não vai funcionar, que nem tu falou, não vai funcionar, o Instagram às vezes não vai funcionar pra alguns determinados nichos. Mas é importante estar lá. É importante estar lá porque também é a parte do brand da marca, né? Isso, isso aí. Então, a gente tava falando, o brand é muito importante, tu tá em vários, né, vários canais ali e também não só no digital. Exato. No offline também, né? Então, vocês também devem ser fortes no offline. Eu vi que tu tava nas feiras e tal, isso aí tu tá ativo, né, nesse tipo, né, de marketing também. Isso aí que eu tava fazendo era marketing, né? Sim, sim, exato. Então, eu sou mais forte no offline do que no online. Hoje, a SaperX é muito mais forte no offline, seja a nível de marketing, mas principalmente vendas. Em vendas, eu sou muito forte offline. Eu tenho online porque eu acho que o cara que não tá no online hoje, ele tá deixando dinheiro na mesa. Essa é a minha percepção, pra qualquer negócio. No meu é assim também. Eu vendo tecnologia, eu vendo software, pra um nicho extremamente específico. Hoje, a SaperX, ela é muito mais forte no offline do que no online. Eu hoje estou presente no online, eu tenho o Insta, eu tenho o LinkedIn, para especificamente o branding da marca. Isso aí. Divulgação de alguns conteúdos também, porque eu aproveito o conteúdo que foi gerado pro YouTube e posto ali nas redes. Mas o objetivo não é captação de clientes. É branding de marca. É o cara que já sabe quem é a SaperX, já tá pensando em negociar comigo e ele vai lá buscar. Pô, eu quero entender um pouco como funciona essa empresa. E aí ele vai lá na minha rede social, ele vê como eu sou. Mas ele já quer comprar de mim. Então é o branding total da marca. Isso. E é um conjunto ali. É um conjunto. E daí ali ele vai ter conteúdos também, ele vai ter lá uma mensagem de dia das mães, de dia dos pais. Ele vai ter lá postagens de que eu estive na feira offline, que ele poderia ter me visto lá na Brint, que é a maior feira de provedores da América Latina, que nós estivemos lá esses dias. Então são várias coisas que vêm acontecendo. Agora nós estamos expandindo para fora do país. Ainda sem spoilers aí de nome de país, porque a gente está estudando ainda esse país. Mas nos próximos dias eu acho que vai sair alguma novidade aí nas redes sociais. Olha aí. Até... Essa é em primeira mão aí. Então, eu sou muito mais forte, vou reforçando, eu sou muito mais forte no offline, mas eu tenho que estar no online. Porque na minha opinião, quem não está no digital, está deixando dinheiro na mesa. E a questão de ter, vamos dizer assim, para te estar no offline, você tem que ter um time de vendas muito bom. Não, tem que estar preparado. Tem que estar preparado. Tem que ter processos de vendas. É que nem tu fala, tu tem processos dentro da tua empresa, bem certinho. Tipo, chega, é quantas pessoas, né? É uma coisa que eu vi que tu está avançado nisso aí. Tipo, tu está... Ah, eu estou no offline, mas a questão de processos de vendas... Nós tivemos uma conversa outro dia, tu disse, tipo, eu fiquei bobo de ver o quão avançado tu está nessa área. Sim. E às vezes eu, tipo, fico pensando. Às vezes tem pessoas que falam que não vende, né? Porque não montou um processo de vendas. Não tem processo. E me conta um pouquinho, assim, para a pessoa, pelo menos, dar um... Montar, montar alguma coisa, um processo de vendas dentro da empresa. Porque a maioria não tem, tá? Isso aí, eu te falo. É uma pena. Não tem. É uma pena. O pessoal espera o cliente chegar até eles. Na minha opinião, é uma das maiores falhas das empresas, né? É achar que o produto se vende sozinho. Ah, produto bom se vende. Mentira. Produto bom não se vende. Produto bom, ele existe e ele é comprado. Mas ele não se vende. Quem vende é um vendedor. Um vendedor preparado, que tem um processo, que tem uma lógica. Vendas não é complexo. Vendas não é composta por gente desinibida. Gente não é composta por gente fanfarrona, papuda, falastrona, que mente, que engrupe o cliente. Não, muito pelo contrário. O vendedor honesto é o cara que mais dá certo, porque é o cara que vai ajudar o cliente. Vender é ajudar o cliente. O pessoal se engana e tem uma... meio que menospreza uma classe de vendedores. Eu me auto-intitulo um vendedor. Eu sou vendedor antes de ser empresário. Virei empresário, mas eu sou um vendedor. E tenho orgulho disso. Porque a gente precisa desmistificar essa questão de... Ah, porque vendedor é sem vergonha. Cara, quem disse? Tem vendedor sem vergonha, como tem qualquer outro profissional aí, de qualquer outra área, que também é sem vergonha. Pessoas sem vergonha, elas estão em todas as áreas. Mas voltando à questão do como a gente faz as vendas na Saper, o que acontece? É, tu tem que ter um processo definido, mas é um processo muito simples. Chega a ser até curioso, porque assim, tu faz a prospecção. Primeiro passo de vendas. Prospecção. Tu vai entrar em contato com possíveis clientes. Então, não adianta... Vamos supor que eu seja um vendedor de Ferrari. Não adianta eu sair na rua oferecendo para todo mundo. Por quê? Ferrari é um carro específico, de um valor específico, para poucas pessoas. Então, eu tenho que escolher os clientes. Perfeito. Primeiro passo. Prospecção. Buscar o cliente. Não esperar que o cliente busque a gente apenas. Isso a gente faz desde sempre na Saper X. Ligar para o cliente. A gente tem metas de ligações frias, que é um nome técnico nas vendas. Então, a gente tem metas de ligações frias por semana. E ligação fria é aquele cara que tu nunca falou. Eu não conheço o Julián, mas eu sei que ele tem um provedor de internet. Então, eu vou dar um jeito de encontrar o telefone dele, de entrar em contato com ele, para dizer quem eu sou. Para dizer o que eu faço. Para conhecer um pouco mais do que o Julián tem dentro da empresa dele, para eu tentar resolver o problema do Julián. Porque, como eu disse, vendas é ajudar o cliente a resolver o problema, que às vezes ele nem sabe o que ele tem. Então, prospecção, primeira etapa. Segunda etapa. Prospectei o Julián, eu entendi a operação do Julián. O Julián me diz assim, não, tá, 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 tá. E aí, eu encontro algumas soluções, encontro algumas dores que o Julián nem sabia que tinha, mas eu encontro e mostro para ele. O Julián vê sentido. E aí, o Julián vai me dizer assim, cara, vamos avançar, faz sentido. Ou o Julián vai dizer assim, cara, não vamos avançar, não gostei de ti. Ou, cara, eu gostaria de avançar, mas não dá. Eu não tenho condições financeiras agora. Tu tá na segunda etapa de vendas, que é a qualificação. Tu tá qualificando o cliente. E o qualificar, não é, apesar do nome dizer qualificar de qualidade, tu não tá dizendo se o cara tem qualidade ou não. Tu tá só vendo se aquele é o momento para aquele cliente. Se o cara não gostou de ti, azedou. Deu, esquece, parte para a próxima e vamos embora. Se o cara te quer e faz sentido, aí avança, tu vai para a próxima etapa, que é a apresentação. Agora, se o cara, ah, tô sem grana agora, que acontece, né, para qualquer produto, para a venda de qualquer produto. Cara, deixa o cara de molho, deixa em stand-by, segue tirando dúvidas, segue trocando ideias e mantém o contato ali. Ele dá um contato morno, não é mais frio. E aí é importante, as pessoas que estão ouvindo, tem que ter um CRM. Tem que ter um CRM, claro. Isso é importante. Tem que controlar. Porque, vamos dizer assim, ah, teve a prospecção, né, aí depois veio, é tipo um funil de vendas, né. É um funil. Prospecção, veio, tá, beleza, qualificou, ah, esse aqui não é o momento. Mas, ele é um possível cliente lá no futuro. Então, tem que pegar, colocar isso aí num CRM, e muitas empresas não têm um CRM. A maioria. Então, ó, não é o momento, mas no futuro ele pode ser. Exato. Então, prospecção, veio ali a qualificação, né, depois veio a apresentação, né, se ele diz que sim ou que não, no caso, tá, e aí qual que é o próximo passo? Isso. Então, prospecção, qualificação, apresentação, a apresentação, ela só faz sentido depois que o cliente tem as, tu descobre que o cliente tem as dores que tu vai curar, senão não faz sentido, avançar pra qualificação, o cliente tem as dores, e o cliente tá disposto a te ouvir, aí tu apresenta a tua solução, tu apresenta a tua ajuda, aonde tu vai ajudar o cliente. Seguiu positivo, o cliente gostou, ele segue vendo o sentido naquilo que tu tá apresentando, aí tu vai pro teu modelo de negócio, tu vai explicar como tu vai fazer e quanto tu vai cobrar pra fazer pra te fechar o negócio. Que daí vai pro fechamento do negócio, e daí tu, depois tá feita a venda, e aí tu tem que atender o cliente, aí entra num outro processo de vendas, que é interno, que eu chamo de processo de vendas porque eu vejo tudo como vendas. Então não adianta só vender, eu vendi um copo é difícil, mas eu vendi um site. Mas e depois que eu entreguei o site? O cara vai tirar proveito daquele site? Então tem que entrar numa outra esteira dentro da empresa, que é a esteira que na Saper nós chamamos de sucesso do cliente. Nós tava falando antes, sucesso do cliente. Isso é muito importante. É fazer o cliente ter sucesso com aquele produto que eu entreguei pra ele. Porque senão não faz sentido. Então fazendo uma analogia com o negócio da Cento Milha. Pô, eu entreguei um site. Beleza, foi o que eu vendi. Eu vendi um site. Mas e ele tá tirando proveito desse site? Ele tá capturando lead com esse site? Porque às vezes assim, vamos dizer assim, a questão da Cento Milha, pega a questão do site. Eu vendi um site, tá? Vamos dizer assim, às vezes a pessoa precisava o site, tá? Precisava um vídeo, precisava o Google Ads, o Facebook Ads, né? Às vezes precisava um gerenciamento das redes sociais, né? E aí tu precisava foto pra colocar nas redes sociais, precisava vídeo pra colocar nas redes sociais, porque às vezes tem gente que pega tudo de banco de imagem, banco de vídeo, coloca ali, não fica humanizado. E aqui na Cento Milha a gente pensou bem sobre isso, tá? Deixar o mais possível humanizado. Então, em último caso, a gente vai utilizar banco de imagem, banco de vídeo, a gente evita. Então, o que que eu formatei? Bem isso aí. Pensar na solução pro cliente, no momento que ele pensou em marketing, o que que eu juntei? Todas as coisas, tá? que um possível cliente ia precisar de uma possível empresa, no caso, né? Ou um profissional liberal, né? No caso, a gente atende esses nichos, né? Então, pega uma empresa, vai precisar de alguns tipos de serviço. O profissional liberal também. Então, o que que eu observei? Todos precisavam, era uma, vamos dizer assim, uma esteira de produtos. É isso aí. É uma esteira de produtos. E dentro da empresa, eu observei isso. que eu montando esse sistema, né? De, tipo, é uma venda, vamos dizer assim, completa. Então, eu montei uma agência, 360, né? Pensando em oferecer todos os serviços que uma empresa ou um profissional liberal ia precisar. Tipo, vai precisar de foto? Ah, realmente. Nas redes sociais, precisa de foto. Precisa de vídeo? Hoje é muito vídeo, tá sendo utilizado, né? Reels e tal. A questão pro YouTube, precisa de vídeo. Claro. A questão de site. Aí tu vai, ah, quem que vai gerenciar tudo isso aí? Ah, então, a pessoa às vezes tá lá trabalhando não tem tempo pra gerenciar tudo. Sim. Então, gerenciamento das redes sociais. Então, ela fez essa pegada. E às vezes pra impulsionar tudo isso aí, né? Precisava algo. Porque às vezes não adiantava um vídeo bonito, uma foto linda, se o Instagram não entregasse, no caso, né? O conteúdo. E aí a gente impulsiona aquele já feito, vamos dizer assim, aquele vídeo bonito, aquela foto bonito, aquele post bonito, aquelas dicas em carrossel muito lindas e tal, se não tiver o tráfego pago pra alavancar. Em vez de mostrar pra 200, 300 pessoas, a gente mostra pra 10 mil, 20 mil, tá? Que são possíveis clientes na região do cliente que ele quer, né? A idade que ele quer, né? Então, se é homem ou mulher, então, tipo, é um nível de, vamos dizer assim, assertividade. Assertividade. O digital proporciona isso, né? Então, a gente mescou tudo isso aí e entregou numa assinatura, pensada em 12 meses, né? Que no momento que a pessoa contratou aquilo ali, vai resolver o problema de marketing da empresa. então, é isso que eu pensei no momento que eu formatei a Cento Milha. É um serviço completo. É basicamente isso aí. É isso aí. E assim, ó, ainda assim, fazendo o tráfego, o pessoal tem que se preocupar em ter um processo de venda. Porque o lead que o tráfego pago vai trazer pra dentro da empresa, o telefone vai tocar. Quem vai atender o telefone? Tá treinado ou não? Tá treinado, tem um processo de vendas criado, tem um script de venda, sabe o que fazer, sabe o que responder no telefone ou no WhatsApp, e aí? Então, é, porque às vezes a pessoa, ah, eu vou jogar o marketing digital e daí numa dessas, pô, começa a pipocar a ligação, começa a pipocar o WhatsApp, e aí? Tu tem gente pra atender? Em primeiro lugar. Segundo, as pessoas estão treinadas? Terceiro, existe um processo, porque não adianta treinar de qualquer jeito, tem que ter um processo, tem que saber onde tu quer chegar, tem que saber o que tu vai entregar, aonde tu vai ajudar o teu cliente, porque tudo, reforço, tudo se resume a ajudar o cliente. Eu já entrei em algumas lojas que eu chego lá pra comprar um telefone, vou dar um exemplo, não é o caso, porque eu sempre compro na internet, mas eu entro na loja e o cara não sabe o que o telefone faz. Ah, o telefone bate foto, tá, mas eu não quero saber das fotos que o telefone bate. Então é o quê? É um vendedor despreparado, é um tirador de pedido despreparado. Então, são esses pontos que o empreendedor, o empresário, ele deve se preocupar. Contrata a Centumilha pra fazer o site, pra fazer a gestão das redes sociais, fazer impulsionamento, coloca dinheiro na mesa nesse sentido, mas treina o teu pessoal, saiba o que tu quer, porque se não, depois a Centumilha não vai gerar o resultado que tu espera, mas não é porque a Centumilha não gerou o resultado, é porque tu não preparou teu back office pra dar conta da demanda, pra capacitar, porque daqui a pouco tu tem lá, ah, mas eu tenho três vendedores, tá bom, mas e os três vendedores tão trabalhando ou tão ali chupando bala? Se tiver chupando bala não vai dar retorno. É, e a questão de de tá no offline e online, a gente tem no offline também, tem uma pessoa só no offline, pensando, prospectando, bem, ativo, né, porque é, o que que eu vejo é uma junção do offline com a questão do online, a questão da, da tá alinhada o time de vendas, aí agora eu tô pensando a questão de, que aí a gente vai chegar, a questão do suporte, tu falou, foi lá, trouxe a questão da prospecção, foi passando, tá, se tornou cliente, né, agora foi ir ao atendimento, o sucesso do cliente, e aí a gente entra nessa parte, o suporte, não adianta vender, vendeu, vendeu, e a questão do suporte depois, né, então às vezes é, muitas empresas caem nisso aí, como é que funciona ali, vocês tem um time de suporte ali, como é que faz uma, um time desses aí? É, hoje, hoje na, na Saper, como que nós estamos divididos lá, na questão de atendimento ao cliente, nós temos o time de vendas, que é um time de venda ativa, e não passiva, não tem ninguém de vendas passiva hoje lá, nós temos um time de sucesso do cliente, que é um time que foi criado, e é treinado, para que o nosso cliente tenha sucesso, e temos o time de suporte, que é separado, que é separado, é, porque como eu vendo um produto, extremamente técnico, então, é uma mão de obra, obviamente, extremamente técnica também, então, só que o que acontece, o cara que dá suporte, às plataformas, ele enxerga o produto, com muita clareza, e com muita capacidade, o cara de sucesso do cliente, eu já treino ele um pouco diferente, para ele enxergar o negócio do cliente, eu vou fazer uma analogia, com a Cento Milha, como estamos aqui, falando mais da questão de vendas, então, eu vou evitar de entrar no meu negócio, mas, imagina assim, eu tenho um time de vendas, que vende o site, que vende todos os serviços, do portfólio da Cento Milha, seja site, gestão de conteúdo em redes sociais, impulsionamento, e por aí vai, perfeito, o vendedor tem lá o processo, de venda de cada um desses produtos, tem os scripts, beleza, fechou o negócio, ótimo, cai na esteira, do sucesso do cliente, o sucesso do cliente, ele tem que entender, do negócio do cliente, ele não é o cara, que vai programar o site, ele não é o cara, que vai dar suporte, se o site ficar fora do ar, quem vai dar suporte, é o time de suporte, então, a demanda, sempre vai cair no sucesso do cliente, porque se o site está fora, o teu cliente, está deixando de ter sucesso, então, cai no sucesso do cliente, o sucesso do cliente, vai pegar a demanda, e vai delegar, para o suporte, para a pessoa adequada, dentro do suporte, que vai saber resolver o problema, que vai resolver o problema do site, e vai dizer para o CS, olha, CS, que é o sucesso do cliente, vai dizer, sucesso do cliente, já está resolvido, o site está no ar, está tudo certo, e aí, o sucesso do cliente, entra em contato com o cliente, dizendo, olha, já está resolvido, o problema era esse, assim, assim, e tal, a gente já fez isso, para mitigar, para não acontecer de novo, e parari, pororó, e tal, então, o sucesso do cliente, é o contato do cliente, com a empresa, lá na SAP, a gente definiu, por fazer assim, por quê? Porque o sucesso do cliente, ele vai enxergar, o todo, do negócio do nosso cliente, e ele, vai, portanto, proporcionar o sucesso do cliente, e o suporte, no caso, nós lá temos, é o suporte, nós temos um setor de infraestrutura, e nós temos um setor de desenvolvimento, porque todos os nossos softwares, são desenvolvidos internamente, então, independente da demanda, que chega no sucesso do cliente, o sucesso do cliente, o time de sucesso do cliente, sabe delegar, para uma dessas três equipes, a equipe que mais é demandada, é a de suporte, porque suporte é suporte, é natural, agora, se há um problema de infraestrutura no cliente, aí já delega para a infra, se há um problema de dev, em algum aplicativo, já vai para o time de dev, que vai retornar, mas esses três setores técnicos, suporte, infraestrutura, e desenvolvimento, se comunicam com o sucesso do cliente, que vai tratar, de resolver da melhor forma, da forma mais ágil, do cliente final, sempre olhando para o sucesso do cliente, claro que, em algumas situações, de alguns clientes, o cliente, é direcionado pelo sucesso do cliente, para o desenvolvedor, para o técnico de infra, ou para o técnico de suporte, por quê? Porque é algo mais específico, que é melhor fazer o link, dessas duas pessoas, até porque o nosso perfil de cliente, lá na Saper, é na maioria dos casos, público técnico, então a gente faz o link, mas ainda assim, o acompanhamento daquela demanda, é feito pelo setor de sucesso do cliente, por quê? De novo, tem que garantir o sucesso daquela demanda, o sucesso daquele cliente. Para não sofrer também, mais adiante, a perda desse cliente, não é? Não, aí está, é sempre trabalhar de forma proativa, eu preciso atender bem o meu cliente, entregar a qualidade, lá na Saper, a gente trabalha na seguinte forma, eu desenvolvo tudo dentro de casa, então, eu tenho que ter qualidade no meu produto, que eu vendo, no meu software, eu tenho que ter qualidade na entrega, desse meu software, então, eu tenho que ter qualidade no meu produto, que é o software, então, eu estou falando do time de desenvolvimento, eu tenho que ter qualidade na entrega desse produto, eu estou falando do time de infraestrutura, eu tenho que ter qualidade no suporte a esse produto, eu estou falando do time de suporte, mas quem faz o link de tudo isso, e entende do negócio, é o sucesso do cliente. Então, eu tenho quatro setores hoje, para focados em atender o cliente, seja, desde o desenvolvimento do software, até entender o negócio lá do cliente, eu tenho quatro setores dentro de casa, para conseguir atender com qualidade. E eu vendo isso, a questão do sucesso do cliente, ter um time específico para isso, agora analisando, é um dos times mais importantes que tem. Todos são importantes. A questão do sucesso do cliente, ele trata realmente do problema do cliente. Então, vamos dizer assim, claro, tem empresa que não vai ter estrutura, ainda para ter um time só do sucesso do cliente, vai ter que pegar e juntar ali, mas mesmo assim, se ele já saber que tem, vamos dizer assim, um setor específico, saber que tem esse, vamos dizer assim, o sucesso do cliente, e já implementar para alguém dentro da empresa estar ativamente pensando nisso aí, já é meio caminho andado. Então, a SAPER começou do nada. Então, houve uma época que eu e o Ronaldo, que somos os dois sócios da empresa, nós éramos o time de vendas, o time de sucesso do cliente, o time de suporte, o time de infra, o time de desenvolvimento, o time financeiro, a gente fazia tudo. então não é o tamanho, é o pensamento, é o raciocínio, de sempre olhar para o cliente, de entender a dor do cliente, ajudar o cliente a resolver aquele problema. Hoje, claro, a SAPER é uma empresa que cresceu, ela é uma empresa que tem uma certa estrutura já, então tem os setores. Então, por exemplo, eu tenho lá o CS, tenho o DEV, tenho o INFRA, tenho o suporte, eu tenho o administrativo, eu tenho o RH, eu tenho o departamento pessoal, eu tenho o comercial, e o que acontece? Eu citei todos os setores, por quê? Porque todos têm a mesma importância. Se faltar o CS, vai ser um problema. Se faltar o DEV, vai ser. Eu sempre gosto de brincar, que é o quê? Ah, o DEV, o DEV desenvolve o produto, o DEV é importante, sim, mas se não tem quem vende o produto, não tem nem por que existir o DEV, porque não vai precisar de produto, se ninguém vende. Ah, é verdade, tá bom. Tá, mas e INFRA então? Cara, INFRA é quem entrega o produto. Imagina, tu tem o produto, tem quem vende, mas não tem quem entrega. E aí? É um conjunto, né? Tá, e o suporte? Tá, cara, o suporte, tem que ter a turma dando suporte, porque o produto que foi vendido pelo Vendas, que foi criado pelo DEV, que foi entregue pelo INFRA, ele vai gerar demanda, então tem que ser atendido pelo suporte. Tá, mas e aonde que entra então o administrativo? Cara, tem que cobrar dos clientes. Ninguém trabalha de graça. Então, a importância aí do administrativo barra financeiro. Sim, sim. Ah, mas e recursos humanos e departamento pessoal? Cara, recursos humanos. A gente tem que cuidar das pessoas que estão dentro de casa para fazer todo esse ecossistema funcionar. Então, eu não gosto de dar maior relevância ou maior importância para nenhum setor dentro da empresa, para nenhuma atividade. Por quê? Se existe, é importante. Se não fosse importante, não existiria. Simples assim. É o mesmo que dizer, não, o meu braço direito é mais importante que o esquerdo. Tá, então fica sem o esquerdo para te ver que bom que vai ser. um pulmão é mais importante que o outro. Fica sem um, então, para ver que bom. Não, os dois são importantes. Senão, não precisava ter. Então, essa é a minha leitura. Eu sou bem, bem criterioso nesse ponto, porque às vezes, ah, se não fosse, o setor de vendas é o motor da empresa. Eu comecei falando isso antes. De fato, é o motor, mas não adianta nada ter motor, se não tem asa. e não tem, é, é isso aí. Então, assim, eu comentei que o motor de vendas nunca pode ser desligado, mas eu não disse que ele era o mais importante, porque não adianta nada ter o motor ligado, se não tem asa, ou se está com, sem combustível, ou se está com a fuselagem toda destruída, fazendo analogia com o avião, claro. Então, essa é a minha leitura, enquanto empreendedor, enquanto empresário, olhando de cima, a empresa funcionando como um todo. São engrenagens. Tudo precisa estar funcionando de forma adequada. Então, fazendo outra analogia, com o corpo humano, você tem rim, você tem fígado, você tem pulmão, você tem coração. e aí, qual é mais importante? Cara, se um deles parar, lascou tudo. E na empresa é a mesma coisa. Eu vejo muito nesse sentido. Muito bom, muito bom esse papo aí, sobre vendas. A gente deu para falar um pouquinho, esse aqui é só um pedacinho de quão importante todos os setores da empresa. A gente falou sobre vendas, a questão de, todos os processos de vendas, até chegar lá na ponta do suporte, o suporte do cliente, que é uma jornada do cliente. Basicamente isso. É uma jornada do cliente. É a jornada do cliente. E se a gente ver, qual que é a parte mais importante ali, é o cliente. A gente tentar solucionar os problemas do cliente. Do cliente. Então, essa é a parte mais importante. O cliente é o que faz a empresa existir. Ponto. Não existe empresa sem cliente. Acabou. É isso aí. Esse sim, esse derruba todo o resto. Não existe empresa sem clientes. Não adianta dizer assim, ah, eu vou fazer do meu jeito, e às vezes as pessoas fecham ali a viseira, dizendo eu vou fazer do meu jeito, e não pensar como o cliente, o que o cliente precisa. Porque às vezes a gente acha que o cliente precisa de tal coisa. Mas a gente tem que analisar e ver o que é melhor para o cliente. Exato. O que vai solucionar o problema do cliente. Então, o cliente é a parte mais importante. Sem cliente, não tem empresa. É isso aí. E a gente termina isso aí, termina esse nosso bate-papo aí, que sem cliente não tem empresa. É isso aí. E ponto final. Que loucura, essa parte aí, sem cliente não tem. Então, é isso aí, pessoal. Um bom bate-papo, não deu para falar aí. É isso aí. Vamos falar do outro assunto. Depois ele corta aí tudo isso. O cara é especialista. Eu fico tranquilo de falar por causa disso, cara. Depois corta fora os bobajados. Cara, não sei como é que está o tempo. Não, não, não. É 9h20. Cara, como passa. Papo bom. Quanto tempo a gente ficou papeando aqui? Caramba, tu viu só? Está louco tudo isso, cara. Não, cara, e eu estou aqui depois, cara. Não, é como... Para mim, falar disso, tu pode ver, é uma coisa que eu domino muito. É o meu dia a dia, né? E, cara, tu me fez um questionamento. Antes a gente começou um assunto, depois a gente parou, e no meio tu puxou até ele, e eu só terminei um outro, e a gente não foi. Tu quer falar, quer deixar para outra hora. Que era... A questão de... A empresa começou a crescer, né? Então, ah, beleza, veio os clientes, né? Toda aquela parte que a gente conversou. Vem clientes, né? Vai para o time de vendas, beleza, finalizou, tal. Só que daí, às vezes as pessoas acham que não vai ter um problema interno da empresa. Que é o quê? Começou a chegar clientes, e a questão de gerir tudo isso aí. A empresa começou a crescer, ah, veio os primeiros... Que nem no nosso caso, né? Ah, chegou os primeiros 10 clientes, depois chegou os primeiros 20, ali. Então, agora, o próximo passo, a gente vai... Logo, é a meta ali que eu vou botar em poucos meses já, que vai ser para 50 clientes. E como gerir tudo isso aí, né? Como um maestro, né? Certo. E é bem isso que eu penso, tem que ser um maestro. E não é fácil. Para fazer a orquestra funcionar de maneira ok. Uma maneira assim, aquela melodia perfeita. Como fazer isso? E aí, tu pode me contar porque tu já chegou num ponto de quantos clientes, de quantos funcionários? Hoje, mais de 30. Hoje, mais de 30 e temos 9 vagas abertas. Aí, a gente vai passar de 40 tranquilamente. E quantos clientes? A cliente tem mais de 300 hoje. Meu Deus. Então, tipo, eu estou falando de 20 clientes, tá? Que já começou a minha preocupação, que é quando chegar aos 50. de como gerir os 300 clientes, tá? Mais de 300. E a questão de... Quase 400. Meu Deus. É uma loucura. É loucura. Imagina assim, 400 e mais a questão de funcionários. Então, como escalar a empresa? Tipo, qual que é? Por exemplo, tem o passo, né? Tipo, começou a vender e agora? Então, processo é algo extremamente importante. A gente falou de processo de vendas. antes, em um bate-papo. Eu gosto de enxergar... Primeiro, antes de como eu gosto de enxergar. É um desafio sem fim. Quando nós estávamos em 5, 6 pessoas na empresa, existiam os desafios daquele porte. Nós tínhamos 20, 30 clientes. Quando nós estávamos em 15 pessoas, os desafios eram diferentes de antes. Hoje, com mais de 30 pessoas, os desafios são diferentes. Mas os desafios nunca acabaram. Então, é algo sem fim. Eu sempre brinco e conversando com o meu sócio, eu digo para ele, cara, nunca vai acabar. E a gente nunca vê fim. Os problemas vão mudando e você vai crescendo. E daí você sai de 20, 30 clientes para quase 400 clientes. E daí você sai de 6, 7, 8 pessoas para quase 40 pessoas. Daqui um pouco, vira 50. E aí, como fazer? Você está sempre reaprendendo, você está sempre reescrevendo. O que servia há 6 meses atrás, já não serve agora. então acho que tem que ter claro isso em primeiro lugar. Segundo, como eu gosto de ver a empresa? Eu gosto de ver a empresa como esteiras. A empresa é uma grande esteira. Composta por pequenas esteiras. Então, eu tenho lá, desde o início, vamos pensar o cliente que está lá fora. Não é meu cliente ainda. É um cara que não me conhece, não sabe quem eu sou, eu não sei quem ele é. O meu comercial vai prospectar esse cliente. Então, esse cliente está entrando na esteira de vendas, que é o início da esteira da SaperX. Aí, esse cliente entrou na esteira, foi na prospecção, foi qualificado, recebeu a apresentação. E aí, a gente avançou para o fechamento do negócio, fechou o negócio. Aí, finalizou a esteira de vendas do comercial, cai na esteira do CS, do sucesso do cliente. Que começa uma esteira que é a jornada do cliente na SaperX. Nós, dentro da SaperX, nós chamamos de on-boarding do cliente, que é um bem-vindo a bordo dele na SaperX como cliente. Então, temos lá todo um processo de implantação do sistema, dele conhecer os nossos times, conhecer as pessoas, saber com quem contar em cada situação durante a jornada dele conosco. Implementado o produto, termina a esteira inicial do on-boarding e vai para uma esteira de acompanhamento de 90 dias que a gente acompanha esse cliente para que ele tenha uma boa experiência com o nosso software. Porque, afinal de contas, a gente tem o nosso software escrito do nosso jeito, desenvolvido do nosso jeito. Então, ele conhece nesses 90 dias e é acompanhado pelos nossos especialistas para que ele tenha uma boa experiência e aprenda a mexer no nosso produto. Porque quanto mais ele dominar, mais sucesso ele vai ter. Daí que vem o sucesso do cliente. Então, esteira 1, comercial. Esteira 2, o on-boarding. Esteira 3, o acompanhamento. Passou os 90 dias, acaba a esteira do acompanhamento e entra na esteira de atendimento. Que também é tocado e atendido, organizado, a gestão toda é feita pelo setor de sucesso do cliente e atendido pelos setores que são desenvolvimento, que é quem cria o produto, infraestrutura, que é quem entrega o produto e suporte, que é quem dá, de fato, suporte ao produto. Mas sempre acompanhado pelo sucesso do cliente. Então, cai quando eu tenho uma outra esteira que essa não tem fim. A esteira do atendimento ao cliente caiu ali no atendimento. É uma esteira que não tem fim. Por quê? Porque enquanto esse cliente for meu cliente, ele vai ficar nessa esteira, ele vai passar pelos setores. Então, ele tem uma ideia de um novo desenvolvimento. Ele vai pedir para o meu setor de sucesso do cliente para mudar. Um exemplo simples. eu quero um botão que é azul e eu quero que ele seja verde ali dentro do sistema. Ele vai entrar com esse pedido e o nosso desenvolvimento vai fazer ou não. Dependendo da demanda, a gente faz ou não faz, aprova ou não aprova e tudo mais. Então, eu vejo dessa forma. Eu vejo, gosto de ver a empresa em como uma esteira gigante composta por micro esteiras porque eu acho mais fácil de fazer gestão. nesse formato porque aí eu sei aonde cada engrenagem da esteira está. É dessa forma que não sou eu, eu e o meu sócio, o Ronaldo, nós vemos a empresa. Então, pensando em escala, eu acho que é isso aí. Ter claras essas esteiras e dentro dessas esteiras ter processos claros. Hoje, no porte que a gente está, eu tenho um time comercial, eu tenho um time de sucesso do cliente, eu tenho um time de suporte, eu tenho um time de infraestrutura, eu tenho um time de desenvolvimento. Nem sempre foi assim. No passado, eu tinha meia dúzia de pessoas que faziam tudo isso. Mas eu já tinha as esteiras, eu já tinha os processos. Às vezes, o pessoal tinha que correr para uma esteira ou outra ali no caso. É isso aí. Mas as esteiras estavam ali. Então, teve muitos casos que eu estava lá na esteira do comercial, eu e o Ezequiel estavam lá na esteira do comercial, depois eu vinha para a esteira do sucesso do cliente, depois eu vinha para a esteira do suporte, o meu sócio, o Ronaldo, ficava na esteira do desenvolvimento, mas ia para a esteira de infra, que ia para a esteira do suporte também, e ia para a esteira do sucesso do cliente. Cara, uma pessoa, ela pode estar, quando a empresa é menor, uma pessoa, ela pode estar em várias esteiras. Mas eu gosto dessa analogia das esteiras porque eu vejo que fica mais claro, para mim, pelo menos, fica mais claro como fazer a gestão da empresa como um todo. E aí, você consegue dar escala, porque como você tem claro as esteiras e dentro dessas esteiras você tem os processos, dentro dos processos você tem as instruções de como fazer as coisas, aí você consegue tá, então aqui, pô, aqui eu preciso botar uma pessoa porque vai, é a pessoa que eu preciso é para cá, para esse ponto aqui da esteira do comercial, por exemplo. Exemplo, agora, nós vamos abrir algumas vagas de vendas na Saper. Vai ser voltado à prospecção e qualificação. Então, tu vê, eu tenho a esteira do comercial, mas eu vou ter pessoas lá no topo do funil de vendas, prospectando e qualificando. Nas etapas de apresentação e fechamento, eu vou ter outra pessoa fazendo, então, eu vou dividir. Sim, sim. Então, tu veja, eu vou ter processos diferentes dentro da mesma esteira que é do comercial. E isso pode ser feito em qualquer outro setor, em qualquer outra esteira. E no nível que vai aumentando a empresa, essas, vamos dizer assim, os processos começam a se tornar mais complexos. Sim. Porque, vamos dizer assim, tem esteiras, agora essa esteira é dividida em duas esteiras, vamos dizer assim, é uma esteira e tem uma divisão, isso ali, tem pessoas para cuidar de cada pedacinho ali da esteira. Então, assim, vamos dizer assim, no início, corre o pessoal, vai correndo ali, vai numa esteira 1, vai na esteira 2, 2, 3, vai resolvendo. Depois vai aumentando, vai aumentando o time, vai colocando uma pessoa para cada esteira, e depois, aumenta o time, isso aí, vai ter um time para cada esteira. Isso aí. Então, realmente, essa analogia que tu fez da esteira aí, que seria as esteiras do sucesso, se for pegar, se tu tiver todas as esteiras bem feitas, no caso, esses processos bem feitos, acredita que consegue fazer a escala de uma empresa. Isso, e uma coisa interessante sobre processos bem feitos, está aí outra coisa que não tem fim, o processo nunca vai estar perfeito, ele nunca vai estar 100% redondinho, 100% azeitado, porque as coisas mudam, as pessoas mudam, pessoas vêm, pessoas vão, e o empreendedor, o empresário, o gestor, ele tem que ter ciência e clareza, que é assim que funciona, não tem nada de errado em ser assim, é assim, sempre foi e sempre vai ser, é assim, as coisas são mutáveis, como diria o Flávio Augusto, que é um cara que eu respeito bastante, estabilidade não existe, é que é bom que não existe, eu sou um cara que sou grato por não existir estabilidade, por quê? Porque eu venho de uma origem extremamente humilde e que se a estabilidade existisse, eu estaria ainda lá, hoje eu tenho uma qualidade de vida maior, porque estabilidade não existe, eu consegui avançar, consegui subir, consegui mudando pensamentos e trabalhando bastante, eu consegui chegar onde eu cheguei, e sei que eu vou chegar em lugares maiores ainda, por conta da estabilidade não existir, por conta das coisas serem sempre mutáveis, e entrei nesse ponto, mas o que eu quero dizer é, tu não deve se preocupar quando o processo não está perfeito, porque ele nunca vai estar, se tu se preocupar pelo processo não estar perfeito, eu tenho uma má notícia para dizer que tu vai te frustrar bastante durante a tua jornada, então eu acho que o negócio é, tem coisa para ajustar? ajusta, se tu enxergou o que deve ser ajustado, ajusta, ajusta, e daqui um mês tu vai ajustar mais coisa, porque daqui um mês tu vai enxergar coisas que hoje tu não enxerga, daqui um ano tu vai enxergar coisas que, cara, hoje tu não está enxergando, e é assim, na vida, é assim, e por que seria diferente na empresa? E as realidades mudam, rapidinho. As realidades mudam, o mercado muda, eu vou dar um exemplo, entramos em final de 2019, nós entramos, colocamos um vendedor dentro de casa, até final de 2019, era eu que fazia toda a parte comercial, colocamos um vendedor, e aí tudo dando certo, finalizamos 2019 maravilhosamente bem, iniciamos 2020 maravilhosamente bem, e março de 2020 veio um lockdown, parou o Brasil inteiro, e aí? Cara, quem esperava isso aí, cara? Ninguém esperava. E daí os processos de vendas que eu tinha e coisa, cara, não funcionava mais nada, cara, e aí tu tem que te reinventar, e aí tu tem que olhar para aquilo ali e dizer, cara, o que eu vou fazer agora? E resolver, tu tem que te virar, ninguém vai te ajudar. E então tu senta, pensa, trabalha, tá, tá, vamos lá, vamos fazer, e hoje, três anos se passaram aí, de toda essa desgraça, que foi não só no Brasil, mas no mundo inteiro, três anos se passaram, a gente, Saper X, a gente saiu muito mais forte, a gente saiu muito maior, a gente entrou na pandemia em seis pessoas, saímos o ano passado em 24 pessoas, eu acho que nós estávamos final do ano passado e tal, né, então, vinte e poucas pessoas, não recordo bem agora, então, saímos maiores, saímos mais fortes, de 30 clientes, a gente passou de 300 clientes, caramba, nesses três anos e todo mundo em casa, e aí, como fazer para os processos funcionarem de forma azeitada, trabalhando, isso aqui está funcionando agora, pode ser que amanhã pare de funcionar, e de amanhã tem que ser criativo e tem que ser, tem que ser resiliente para mudar e ajustar e vai e tal, e é, é tipo assim, é trocar, é trocar o pneu do carro andando. É o que a gente vai fazer agora, tá, aqui na Centro Milha a gente vai fazer agora isso aí, eu estava pensando, né, entre hoje, ontem e hoje, né, a gente estava, vamos dizer assim, colocando organização, né, porque cresceu, né, rápido, e a gente pensou assim, pô, né, vamos trocar o pneu, né, do carro andando, então, vamos dizer assim, ah, vinte clientes, né, em cinco meses, né, nós já temos vinte clientes, acredito que daqui três, quatro meses a gente vai, a meta é duplicar esse número, né, mas crescer junto, né, com processos, né, definidos, montar as esteiras, pra quê? Pra não deixar o cliente na mão, né, é a questão de tu crescer, não deixar a venda parada, exato, não tem que ter a venda, ali rodando sempre, e entregar pro cliente, é um produto de qualidade, né, então, eu sei que é um desafio, né, vamos assim, ter a questão de um, pegar um marketing, o marketing da empresa, pra cuidar, porque é um, é uma responsabilidade muito grande, né, de tu pegar o marketing, o marketing da, de uma, empre... de pegar o marketing, né, de uma, de uma... porra, é um desafio, né, é um desafio de pegar o marketing de uma empresa, né, e tomar conta, né, tipo, cuidar disso aí, porque é uma parte essencial de uma empresa, o marketing, né, trabalha junto com o time de vendas, né, mas, quem que tem que trazer ali, o lead, vamos dizer assim, né, é o marketing também, né, e o time de vendas, na questão de prospecção ativa, né, então, é uma junção dos dois, né. Sim, e na questão da responsabilidade, que a CentroMedia tem, é, de estar à frente do marketing, é porque o marketing é uma peça extremamente importante do motor de vendas, então, o motor de vendas nunca deve ser desligado, às vezes, tu vai acelerar um pouco mais, às vezes, tu vai desacelerar, isso para não perder qualidade, o que que acontece? A CentroMedia, abraçando o marketing, tu tá com parte do motor nas tuas mãos, então, é uma responsabilidade bastante grande no sucesso lá do caráter, do cara lá na ponta, do comerciante, do empreendedor, do empresário, esse é o primeiro ponto. Um segundo ponto que tu comentou sobre qualidade, manter a qualidade da CentroMedia para com os seus clientes. É um ponto assim, desacelerar, às vezes, as vendas não é ruim, só parar de vender eu acho ruim, mas desacelerar eu acho saudável, por quê? Porque não adianta nada acelerar, acelerar, acelerar as vendas, acelerar, e daqui um pouco tu começa a perder, perder, perder cliente, então assim, tem casos, esses dias eu dei uma consultoria online para um cliente, que daí até um projeto pessoal meu, não tem nada a ver com a SaperX, mas dei uma consultoria, e aí conversando, não, porque eu coloco 300 clientes por mês, é um produto B2C, é um produto de varejo, então tem muito mais volume do que a CentroMedia ou a Saper teriam, então ele bota lá 300 clientes por mês, bacana, parabéns, baita número, bem legal, mas e quantos tu perde por mês? Pá, nunca pensei nisso, mas tu tem que pensar, digo isso, por quê? Trago isso à tona, porque às vezes não adianta vender 300, e perder 100, porque a matemática ela não mente, tu está colocando 200 clientes para dentro só, tu está trabalhando por nada, para botar 300 para dentro, se tu focasse em botar 200 e manter o 100, tu teria 300, essa é a conta que tem que fazer, então eu acho que está muito certo, tu estava me comentando aí nos bastidores, que tu botou alguns clientes agora, e tu tem que manter a qualidade de vocês abrirem uma vaga, vocês estão colocando mais gente aí no time, é isso aí, e dá uma seguradinha nas vendas, continua vendendo, continua vendendo, mas ao invés de colocar 20 no próximo mês, coloca 5, por quê? Tu vai continuar com o teu motor de vendas ligado, mas tu não vai estar prejudicando a qualidade daqueles 20, que já estão na tua base, por quê? Porque daí eles não vão te deixar, o nosso histórico na Saper, é um churn extremamente baixo, então a nossa perda de clientes ao longo desses 10 anos, não chegaram a 10 contratos, em 10 anos, nós estamos com quase 400 clientes, e isso é um trabalho árduo, para manter, porque somos empresa, empresas são compostas por pessoas, e pessoas na sua essência, são imperfeitas, e cometem falhas, então, uma vez que a pessoa é imperfeita, e comete falha, se a empresa é composta por pessoas, a empresa também é imperfeita, uma coisa que eu sempre digo para os meus clientes, antes mesmo de fechar, cara, meu produto não é perfeito, meu produto vai dar pau, meu produto vai dar problema, a questão é, eu vou estar junto contigo quando der, 24 horas por dia, 7 dias por semana, temos o nosso time, que vai estar engajado, em te abraçar, em resolver o problema para ti, esse é o ponto, então eu acho que está bem certo o raciocínio, pelo menos eu compactuo da mesma filosofia, conheço empresas que preferem botar 300 e perder 100, e não estão nem aí, e tudo bem. E às vezes não tem, vamos dizer assim, um time, ao longo disso aí, tem que estar montando time, começou com 6 ali, estava ali 6, e a questão hoje já são quase 40, isso vai, vai por conta das vagas que nós temos abertas. Então, aqui a gente também, já está vendo para contratar mais pessoas, a gente contratou agora há pouco uma pessoa, vamos contratar mais, porque o crescimento, ele está bom, então, foi um case de sucesso, foi uma coisa, eu acreditava no negócio, e isso é importante do empreendedor, acreditar no próprio negócio, essa é a parte mais importante, se tu não acredita no teu negócio, ninguém vai acreditar por ti. Não, ninguém. Então, a primeira coisa do empreendedor é acreditar no próprio negócio. Então, o que eu vejo? A gente acreditou, o Robson, meu sócio, acreditou também, e a gente colocou 100% do nosso esforço na empresa. Tanto a questão da Cento Milha, que é o outro projeto que a gente tem, que é o Cento Podcast, que foi também um projeto que, na verdade, junta, eu falo sempre o Cento Podcast, porque quando eu formatei, uma das principais coisas seria, seria o Cento Podcast, mas, além de um podcast, ele é um projeto de empreendedorismo, então, ele busca conectar pessoas, então, a gente está avançando, para as outras partes que a gente vai ter, a gente vai ter a revista, vai ter o evento, então, a gente vai ter cursos, então, a gente vai ter plataforma de cursos, vai ter professores em cada partezinha, então, a gente está montando, algo que, vamos dizer assim, para mim era um sonho, hoje já está tornando realidade, parte dos projetos, estou fazendo por partes, que é aquele negócio lá, manter a qualidade, então, a gente está mantendo a qualidade da Cento Milha, a questão do Cento Podcast, a questão do Cento também, que é o projeto como um todo, e tu participa disso aí, tu é um host, junto do Cento Podcast, e isso é muito importante. Um ponto interessante, eu vou puxar um gancho aí, só para não perder, tu comentou, que tu e o teu sócio, o Robson, se dedicaram 100% ao negócio, eu vou dizer uma coisa, que eu falo com uma certa frequência, para algumas pessoas, que me trazem, esse tipo de situação, sabe qual é o, pior problema, do plano A, essa pessoa tem um plano B, é existir um plano B, porque quando tu tem um plano B, tu não foca no plano A, quando tu não tem plano B, tu tem que fazer dar certo o plano A, e eu e o Ronaldo, quando a gente começou há 10 anos atrás, vai fazer 10 anos em outubro, ainda não temos 10 anos, mas em outubro agora de 2023, são 10 anos, a gente não tinha plano B, não tinha como dar errado, não podia dar errado, e é bom, por isso eu digo, é, é, tu dá o all in, é tudo, é tudo, é tudo, tu tem que fazer isso aí acontecer, como? cara, não sei, dá o teu jeito, cara, tu tem um cérebro aí, dentro da tua cabeça, bota ele para funcionar, cara, eu, eu penso assim, então o pior problema do plano A, é o plano B, então se tu tem um plano B, é um problema, se tu não tem plano B, eu não vejo problema, porque a gente é ser humano, e cara, a gente sempre vai encontrar uma saída, e quando eu digo de encontrar uma saída, é de forma inteligente, de forma ética, de forma honesta, de forma justa, sem fazer coisa errada, porque às vezes, ah, mas então tem que dar um jeito, não, 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 não vamos dar uma de brasileiro aí, que brasileiro gosta do jeitinho, não, não, esquece, esquece o jeitinho, tem a forma certa, e dá para fazer da forma certa, é só tu pegar e sentar, refletir, botar teu cérebro para funcionar, porque ele tem capacidade, porque senão vai dar, se tu fazer daquele modo brasileiro, tu vai conseguir chegar, ficar bem pequenininho, tá, porque a maioria das empresas, começa ali do jeitinho brasileiro, e vai até, vai ali, e depois, caiu, se no momento que tu começa certo, da maneira correta, aquele negócio, ele tem a possibilidade, de se tornar um negócio grande, exato, tem uma coisa, minha e do Ronaldo também, é muito nossa isso, quem é mais próximo a nós, sabe disso, e pode confirmar, lá no início, a gente não tinha recursos financeiros, zero, zero mesmo, não tinha apoio financeiro de ninguém, zero, então nós não tínhamos recurso, nós não tínhamos apoio de ninguém com recurso, e nós não tínhamos know-how, estou me identificando, eu e o Rob estamos se identificando, da mesma história, cara, não tinha, então, não tinha recurso financeiro nosso, não tinha recurso financeiro aplicado, de ninguém externo, e não tinha conhecimento, então, é um problema gigante isso, porque tu não tem recurso, para queimar errando, então tu não pode errar, tu não pode errar, só que tu não tem conhecimento, e quando tu não tem conhecimento, o que é muito comum? É errar, então foi assim que a gente começou, mas, uma coisa a gente tinha claro para nós, que esse é o ponto, que quem é mais próximo a nós, sabe, e pode confirmar isso, lá atrás a gente disse, se for para dar certo, a gente vai dar certo, fazendo o certo, e se for para dar errado, a gente vai dar errado, fazendo o certo, resumo, vamos fazer o certo, se der boa, ótimo, se der ruim, paciência, eu vou dormir tranquilo, porque eu fiz o certo, né, então, isso nós tínhamos lá no passado, temos até hoje, e eu gosto de falar isso, tá, e falo com frequência, para quem é mais próximo, e eu gosto de falar isso, porque às vezes o pessoal acha que só dá certo, quem faz errado, e não é assim que funciona, ficou rico porque está roubando, é isso, é isso, normalmente é isso, crença popular, é tipo, tu olha assim, ah, o fulano, não, não, está roubando, deu certo, está roubando, parece que aqui no Brasil, tipo, tu ter sucesso, é significado que está fazendo alguma coisa errada, né, infelizmente existem algumas crenças populares, que é a mesma do vendedor é falastrão, mas não tem nada a ver, ou, ah, para ser vendedor, isso é um ponto interessante para falar aqui, ah, para ser vendedor, eu tenho que ser desinibido, balela, cara, eu conheço excelentes vendedores que são tímidos, cara, para vender não precisa subir em palco, o cara não precisa fazer discurso para vender, o cara vai falar no telefone com o cliente, vai falar numa mesa de reunião com o cliente, então, uma pessoa tímida, ela pode, e conheço várias que são excelentes vendedores, sabe, mas o pessoal tem crendices populares do, não, porque o cara tem que ser desinibido, tem que ser simpático, não sei o que, cara, balela, né, claro, tu não pode ser um mal-humorado, que daí, mas isso não é só em vendas, ninguém vai querer chegar perto de ti, para nada, eu gosto de gente ser mal-humorado também, então, enfim, eu gosto de deixar isso claro para as pessoas, porque às vezes o pessoal pensa, não, porque eu sou tímido e tal, eu não vou ser um bom vendedor, lorota, talvez tu seja mil vezes melhor do que um cara desinibido, que fala um monte de baboseira, se tu for tímido e trabalhar, fazer o teu trabalho, fazer as perguntas certas, sempre se dedicar a ajudar o cliente, esquece, tu vai ser um baita vendedor, agora, se tu é um cara desinibido, fala bem, simpático e tal, e fala um monte de baboseira, e não está nem aí para o cliente, tu não vai ir bem, é bastante simples, na verdade, a receita aí, ela não é complexa. Transcrição e Legendas Pedro Negri